Os presidentes da China, Xi Jinping e do Chile, Gabriel Boric, realizaram sua primeira reunião bilateral nesta sexta-feira, no âmbito do Fórum Econômico da Ásia e do Pacífico APEC, na Tailândia, desde que o ex-líder estudantil chegou ao poder em março deste ano. Em reunião realizada no Mandarim Oriental Hotel, em Bangkok, na Tailândia, o líder chinês fez um convite ao presidente chileno para visitar o gigante asiático em 2023. A China é o principal parceiro comercial do Chile, com o qual estabeleceu relações diplomáticas em 1970 e assinou um Tratado de Livre Comércio em 2005. Em 2019, o volume de comércio bilateral atingiu US$ 41 bilhões, 5,8 vezes mais do que antes da assinatura do tratado, segundo dados oficiais. O cobre, do qual o Chile é o maior produtor mundial, é o principal produto chileno enviado para a China, enquanto o país sul-americano importa principalmente celulares, tecnologia e automóveis do gigante asiático. Fundado em 1989, o Fórum da APEC é composto por 21 países da Orla do Pacífico, incluindo Austrália, Canadá, China, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão.